Salve, salve amigos do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu me chamo DJ Cleverson e neste vídeo vou trazer mais uma dica bacana para o nosso virtual DJ. E na dica de hoje, meus amigos DJs, vou disponibilizar para vocês mais duas skins bem bacana para o nosso virtual DJ. Galera, estamos aqui com a skin do Record Box bem bacana. Se você não tem essa skin, eu vou disponibilizar para você. Tá certo? A skin do Record Box e também a skin do nosso Serato DJ. Olha que legal, DJ. Duas skins bem bacana e eu vou deixar aí na descrição deste vídeo. Tá certo? Essas duas skins bem bacana. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo DJ, já sabe, deixa aquele like e inscreva-se no canal para receber dicas do nosso virtual DJ. Vamos para o nosso tutorial, galera? Então é isso aí, meus amigos DJs. Estamos aqui no canal do DJ Cleverson Guarujá e eu vou agradecer os inscritos do nosso canal. Muito obrigado aí pela inscrição, DJ. Olha aí, chegamos a 6.500 inscritos. Muito obrigado, DJ. Então, lembrando que eu vou deixar o link das skins na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Beleza, meus amigos DJs? Então continue se inscrevendo no canal, deixando seu like, seu comentário. É muito importante para o nosso canal. Tá certo, meus amigos DJs? Então, agora vamos aqui na área de trabalho do DJ. Pronto, meus amigos DJs. Estamos aqui na área de trabalho do DJ. E eu vou disponibilizar para vocês essas duas skins aqui, DJ. Uma é do Record Box Premium e a outra é do Serato DJ Switch aqui, Premium também. Duas skins bem fiel do Record Box e do Serato DJ Pro. Tá certo, meus DJs? E para fazer a instalação dessas duas skins, é bem simples, meus amigos DJs. Vamos aqui em Documentos. Bacana, DJ. Ó, Documentos. Vamos aqui na pasta do Virtual DJ. Aí você vai descer até Skins. Bacana. Pronto, DJ. Aí o que você vai fazer? Você só vai mover as duas skins para dentro da pasta Skin. Tá certo? Do Virtual DJ. E já podemos fechar. Aí você vem agora, abre o nosso Virtual DJ. Pronto, DJ. Então, a layout do nosso Virtual DJ tá na default. Agora vamos aqui, ó, na nossa engrenagem, que eu vou apresentar um pouquinho dessas skins. Agora vai ter essa skin aqui, ó, do Record Box. Olha que legal essa skin do Record Box. Aí você pode alterar aqui, deixar do jeito que você quiser a skin. Ela vem por default, ela vem assim, ó. Aqui temos a vertical, ela vem assim, na horizontal. Então ela vai vir assim, DJ. Aí vamos colocar a musiquinha aqui, só para vocês terem uma noção. Vou apresentar rapidinho aqui, só para mostrar para vocês um pouquinho, tá certo? Aqui temos os Steam. Olha que legal. Beleza, né, meu amigo DJ? Fica bem bacana mesmo. E aqui é os efeitos, ó. Aqui ela está na horizontal, que é o que? Então, mostra o modo performático. Se você também quiser colocar no export, você pode. Aqui tem algumas coisas aqui, da configuração, da layout, da skin. Então, aqui não é muito aconselhável a mexer, porque aqui já é mais avançado, ó. Tá bom? Então, você não precisa mexer nessa área. Aí você pode mexer aqui, ó. Na vertical, quatro decks. Aí nessa daqui você pode mexer, ó. Na vertical também, ó. Para mostrar o browser, na hora que você passa ele vai subir, tá certo? Aí vamos aqui, deixar assim. Por enquanto, eu vou mostrar para vocês aqui a parte de efeitos, né? Que ele vai deixar aqui em cima. Aqui vai ser o nosso slide view. Olha aí que legal. Então, temos aqui, ó. O automix, o sample. Entendeu? Aqui vai ser o nosso slide view. Legal, né? E aqui, gente, temos a parte de mixer. Olha aqui, ó. Então, ele vai vir com o mixer aqui. Bacana, né? Aqui temos a parte da gravação. Vem esse botão. Igualzinho, vem até a marca do curvo aqui. Você clicar aqui, ele vai começar a gravar. Aqui temos também a nossa parte de vídeo. Então, fica assim a parte de vídeo, ó. Fica bem legal também. Então, essa daqui é a primeira skin. É a nossa record box, tá bom? Bem legal, né? Record box. Agora, vamos aqui mudar para a nossa Cerato DJ. Olha aqui, ó. Olha o nosso Cerato DJ. Fica bem bacana também. Essa skin, deixa eu colocar outra musiquinha aqui, ó. Aí vocês têm uma noção. Pronto, vou deixar aqui outra musiquinha. Olha aí. Beleza, meus amigos? Aí você clica aqui no playzinho, meu DJ. Olha aí, que bacana. Agora, vamos aqui também. Temos aqui, ó. A vertical. E também temos aqui, ó. Horizontal DJ, ó. Dessa skin. Fica bem legal. A extender que a gente tava. Aqui nesta outra, ó. Mostra os decksinho aqui. Bem bacana, né? Aqui também vai mostrar a biblioteca de música. Apesar que ela já é bem grande, né? A biblioteca de música, ela já fica bem aqui, ó. Mas muito bacana mesmo, ó. A biblioteca já é grande nessa skin, né? Então, aqui temos aqui quatro decks, ó. Como você pode ver, fica legal também. Aqui temos o nosso Rec. Aqui temos o nosso FX também, dos efeitos. Os botões de efeitos aqui, ó. Fica bem bacana. Aí aqui temos a nossa Side View. Olha aí que legal. Mesmo esquema. Aqui temos o vídeo. E aqui temos o nosso Mixer. E os nossos Knobbs aqui, de médio, grave e agudo. Também temos o botão de filtro. Então, meus amigos DJs, essas duas skins do Cerato DJ e do Record Box, eu vou deixar aí na descrição do vídeo pra você fazer o download, ok? Então é isso aí, meus amigos DJs. Hoje eu trouxe mais uma dica bacana para o nosso Virtual DJ. Hoje eu trouxe mais duas skins aí pra você, meus amigos DJs. Uma do Record Box e a outra do Cerato DJ. Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Se você gostou, DJ, já sabe. Deixa aquele like. Inscreva-se no canal para receber mais dicas do nosso Virtual DJ. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.